Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer um super duelo que vai ser uma batalha com os novos Pet Pods de Halloween. Oh, meu Deus, Up Boy! Eu adoro atualização de Halloween e pets. Tudo junto no mesmo vídeo. Amei! É, Jaqueline, agora se liga que a gente já fez alguns vídeos de batalha de Pet Pods, só que essa aqui ela vai ser diferente, porque esse Pet Pod, Jaqueline, ele tem uma possibilidade total de seis pets. Sim, chegaram vários pets nessa atualização, Up Boy. Eu tô muito animada por isso. Ó, Jaqueline, eu vou mostrar pra galera quais são os pets que tem aqui, entendeu? Deixa eu abrir aqui, ó. No caso, são seis tipos que eu falei, não é isso? Exatamente, Up Boy. Ó, deixa eu até abrir as possibilidades. Tem ali o corvo roxo, o corvo azul, o corvo vermelho, tem também a cabra gótica, o cabeça de abóbora e a boneca assombrada. Essa boneca é legal, né, Up Boy? É meio assustadora, Jaqueline. Eu não sei se gostei muito dela, não, entendeu? Eu achei interessante, porque é um pet que não é um animal. É, isso é verdade, Jaqueline. Esse daí vai ser o Pet Pod que a gente vai abrir. Ah, Jaqueline, pera aí. Tem aqui o botãozinho, ó, de apoio e um creator. Isso aqui é muito legal, o pessoal pode me apoiar. É só clicar nesse botão e digitar aqui, ó, Up Boy, terminando assim com Y. Aí clica em confirmar e aí você vai estar me apoiando pelos próximos 15 dias. Isso mesmo, galerinha. Então apoie o Up Boy. É, e aí depois, Jaqueline, quando o pessoal entrar aqui e não tiver meu nome mais escrito ali em cima, é só escrever de novo, entendeu? É bem fácil. É sim, Up Boy. Você já abriu algum desses Pet Pod, Jaqueline? Já abri umzinho, inclusive, no meu vídeo, Up Boy. Ah, pega ele aí, Jaqueline. Eu quero ver qual foi o pet que você conseguiu, porque já vai entrar na nossa brincadeira, entendeu? Quem assistiu meu vídeo sabe, Up Boy. Mas de toda forma, o pet que eu peguei primeiro foi o... Ué, cadê ele, Up Boy? Ué, Jaqueline, onde é que tá esse pet? Você pegou ele e não apareceu aqui do lado. Eu vou tentar de novo, Up Boy. Aconteceu alguma coisa. Ah, Jaqueline, será que ele não fica em pé nessa ilha aqui? Isso aí vai complicar o nosso vídeo. Complicou, Up Boy. Meu pet não quer aparecer de jeito nenhum. Ah, deixa eu pegar um pet meu qualquer aqui só pra testar esse negócio. Agora eu fiquei preocupado, Jaqueline. Ah, o meu também não tá aparecendo. Jáqueline, complicou. Então vamos pra outro lugar gravar esse vídeo, Up Boy, porque não deu certo. Ah, esse cenário tava tão legal, Jaqueline. Prontinho, Jaqueline. Já arranjamos um cantinho bem legal aqui no mundo do PKCD pra gente continuar esse vídeo. E agora o seu pet eu tô vendo. Viu, Up Boy? Eu já tenho um corvo azul. E olha que ele é difícil de conseguir, hein? Ó, coloquei aqui no meu placar que você já tem um corvo azul. Esse aí já tá contando. Foi o primeiro que você abriu. Foi no seu vídeo, mas conta aqui pra nossa brincadeira. Tá bom, Up Boy. Combinado. Ó, vão ser um total de 15 pet pots pra cada um. Jaqueline, no caso, marca ponto quando a gente consegue três no mesmo pet. Ah, Up Boy, daquele jeitinho que eles fez no outro vídeo. Exatamente. Eu abro um, você abre um. Eu abro um, você abre um. E quando alguém completar três iguais, ganha um ponto. E a primeira pessoa a completar três iguais daquele tipo de pet, ganha um ponto extra. Tá bom, Up Boy. Ai, meu Deus do céu. Será que dessa vez eu consigo vencer? Ó, não sei, Jaqueline. Mas fica ligado, porque se você completar o mesmo pet depois, você ganha ponto, mas não ganha o ponto extra. Faz um ponto só e não dois, sacou? Uhum, combinado, Up Boy. Então, Jaqueline, você já pegou o primeiro aí e agora é minha vez, tá bom? Vou abrir o meu. Tá bom, tá bom, tá bom, Up Boy. Ó, tô entrando aqui, Jaqueline, negócio dos pets. E aí, no caso, agora eu venho pra essa parte da chocadeira e aqui tá o maior bagunça. Jaqueline, eu já vou abrir logo esse aqui, porque tá custando baratinho, zero gemas, entendeu? Tá certo, eu vou torcer pra não vir o corvo igual o meu, pra ver se eu faço ponto com ele. Ó, eu nem sei pelo que que eu torço. No começo, Jaqueline, vamos deixar acontecer o que tiver que acontecer. Aí depois a gente começa a fazer as estratégias, entendeu? Ah, tá certo, Up Boy, ai meu Deus. O primeiro tá abrindo e veio, Jaqueline, vê aquela boneca bizarra. Ela é lendária, Up Boy. Ai, meu Deus, ela é meio assustadora, Jaqueline, mas beleza. Então, eu tô com uma boneca bizarra e você tá com um corvo azul. Vai, agora é sua vez. Ai, meu Deus, Up Boy, eu queria que viessem os corvos. Eles são mais difíceis de conseguir. Ó, Jaqueline, eu vou botar a sua telinha aí pra aparecer. Lembra que agora a gente tem a sua telinha aqui no meu vídeo, Jaqueline? Ah, é verdade. Ó, já tá aparecendo. Escolha aí o seu pet pod. Você vai ter que gastar gema, Jaqueline. Não, pera, deixa eu pegar o outro primeiro que eu já choquei. Isso, Jaqueline, eu tô de olho ali no seu pet pod. Manda ver, manda ver. Eu quero saber o que vai vir. Ah, Jaqueline, veio um outro corvo, mas esse aí é o roxo. É, nem que eu falei, Up Boy. Eu tava torcendo pra que viesse um outro corvo. Ó, então você tá com dois corvos. Um azul e um roxo. E eu tô com a boneca assombrada, mas eu tenho que abrir mais um ainda, tá bom? É verdade. Ó, tô entrando aqui, Jaqueline. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, Jaqueline, pera, enquanto a gente tá gravando, eu vou deixar chocando algum outro aqui, entendeu? Ah, tá certo, Up Boy, aproveita. Ó, tem que adiantar, Jaqueline, esses comerciazinhos aqui que adianta tempo pra mim. Mas agora sim eu vou pegar um que já tá chocado. Me ajuda a achar um aqui pra eu não abrir o pet pod errado. Aí, tem dois em cima. Ó, tô clicando nesse cara, Jaqueline. E agora sim, eu vou abrir o meu segundo. Torce por mim. Tomara que venha outra boneca pra ver se eu faço o ponto dela. Tá bom, faz com a dela que tem mais percentual mesmo e deixa ela pra você. Ah, não, Jaqueline, cabra gótica é um diferente. Por enquanto, não teve nenhum repetido. Caramba, Up Boy. Ó, Jaqueline, agora vai ser a sua vez de novo. Vai lá, manda ver aí. Meu Deus, Up Boy, lá vou eu. Ó, pera aí que eu vou botar a sua telinha pra aparecer. Jaqueline, tá aparecendo. Vai, manda bala, Jaqueline. E agora vai vir... Ah, Jaqueline, você tá com dois do Corvo Roxo. Eu tô gostando disso, Up Boy. Ai, tem chance de você conseguir fazer o ponto dele e vai ser o ponto com bônus, Jaqueline. Porque eu não fiz ainda, então você vai ganhar um ponto extra. Ih, eu tô adorando que tá vindo o Corvo, Up Boy. Tô muito animada. Ah, pera aí, Jaqueline. Agora vai ser a minha vez. Eu vou abrir esse aqui que já tá pronto, Jaqueline. Ai, meu Deus, Up Boy. Acho que eu vou torcer pra vir outra boneca assombrada. Eu nem sei o que eu tô torcendo. Atenção. Ah, Jaqueline, Corvo Roxo. Esse você já tem dois. Eu não queria ter pego, não. Essa aqui foi uma boa pra mim, Up Boy. Gostei. Ah, Jaqueline. Ó, mas num outro vídeo aí, Jaqueline, você tava com dois de um mesmo pet e acabou que eu que fiz três primeiras, hein? Se liga. É, abafa, Up Boy. Foi o coalinho, é verdade. Ó, vai. Sua vez, Jaqueline. Pega logo mais um pet pod aí que eu, inclusive, vou colocar a sua tela pra galera poder ver. Tá, deixa eu abrir logo esse aqui que tá na sua cadeira. Isso, vai. Manda ver, Jaqueline. Ai, meu Deus, gastando em minhas geminhas, Up Boy. Ah, Jaqueline, eu nem... Eu só não quero que venha o negócio... Ah, Jaqueline, vem um diferente. Gente, esse aí eu adoro o negócio da abóbora. É bom que ninguém tem ainda, gostei. É, Jaqueline, então pera. Você tem o da abóbora, tem dois do roxo. A gente já abriu quantos até agora? Você abriu quatro. Isso, eu já abri quatro e você vai abrir o quarto agora. Isso, Jaqueline. Deixa eu entrar aqui pra ver se isso vai dar certo pro meu lado. Vou gastar logo essas gemas aqui, Jaqueline. Já vou abrir logo esse. Tá bom, Up Boy. Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu ver. O que eu tô torcendo, Jaqueline? Eu tô na dúvida. Por enquanto, eu não tenho nenhum repetido ainda. É verdade, Up Boy, um de cada. Ó, vamos ver. Vamos ver. Ah, cabra gótica. Pronto, agora eu vou torcer por esse, Jaqueline. Ai, meu Deus. Eu preciso pegar também pra poder virar esse jogo. Ó, Jaqueline, a gente já abriu quatro de cada um. Vai, abre mais umzinho quinto aí, porque eu tô muito curioso pra saber o que você vai pegar. Peraí, Up Boy, que eu abri aqui o botão errado. Já tô indo. Isso, Jaqueline. Tomara que você não pegue o tal do corvo roxo, porque senão vai ficar ruim pro meu lado. Ó, já coloquei a sua telinha. Pode mandar ver. Vem, corvo roxo. Atenção. Ah, Jaqueline, dois da abóbora. Você tá se dando bem. Isso também é uma boa, hein, Up Boy. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar logo o meu próximo aqui. Eu quero ver o que vai acontecer, hein. Vou torcer pra vir outra cabra gótica, Up Boy, porque essa aí eu acho que eu não tenho chance. Boa, Jaqueline. Torce logo por mim, porque isso aí é uma maravilha, que eu já faço logo meus pontos, entendeu? Ai, Up Boy, não tô torcendo por você, não. É uma estratégia. Ó, vamos ver. Jaqueline, abrindo, abrindo. Ah, não. Vem o abóbora, que você já tem dois, Jaqueline. Eu acho que eu tô mandando mal no vídeo de hoje, hein. É, eu tô achando que eu tô torcendo errado, mas tá vindo certo, Up Boy. Você torce por um, acaba vindo outro que é melhor ainda pra você, né, Jaqueline? Pois é, Up Boy. Ó, foram as cinco primeiras rodadas, ainda faltam outras dez. Mas antes da gente continuar, eu queria muito pedir pra galera deixar logo um like nesse vídeo, Jaqueline. O like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e muitas vezes a galera esquece de colocar. Pois é, galerinha. Aperta o like e aproveita também pra se inscrever aqui no canal do Up Boy e acompanhar as nossas disputas no PKXD. É, Jaqueline, o pessoal tem que se inscrever no meu canal, tem também o seu canal, que você agora tá milionária, né, com um milhão de inscritos. Pois é, Up Boy, obrigada, galerinha. E ainda tem o meu outro canal, Jaqueline, que é o Cortes do Up Boy. É um canal com vídeos curtos, engraçados, com textinhos de vídeos aqui do canal principal. Isso mesmo. E a galerinha também pode ser um PKX Doido oficial se tornando membro aqui do seu canal. E aí pode usar os seus emotes, com um lindo cabelinho azul. É verdade, Jaqueline. E o último recadinho que eu tenho pra dar é que o pessoal pode seguir a gente lá no nosso grupo no WhatsApp. E eles vão ficar por dentro de tudo que rola no Universo Apeli. É só acessar o whatsapp.apeli.tv. Isso, Up Boy, agora bora pra segunda rodada que eu tenho certeza que eu vou fazer muitos pontos. Isso, vai, Jaqueline. Pega aí o seu pet pod que agora eu quero ver. E você tem dois que você tá por um sozinho, hein, Jaqueline. Tanto essa abóbora quanto o negócio roxo, hein. É verdade, Up Boy, é verdade. Ó, já tá na tela, Jaqueline, vai. Pode abrir aí pra gente ver o que vai acontecer. Lá vou eu. Ó, cabra, Jaqueline, que maravilha. A cabra sou eu que tô mandando bem e eu posso pegar a cabra agora e você só tem umzinho. Poxa, Up Boy, eu não tava torcendo pra que viesse cabra. Ó, e tomara que eu tire uma cabra agora. Vai lá, Jaqueline, torce por mim, hein. De jeito nenhum, Up Boy. Ó, Jaqueline, tô gastando aqui zero gêmeos porque zero é baratinho, sacou? E agora vamos ver. Tomara que venha logo essa cabra pra eu resolver esse problema. Não, 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 Up Boy. Cabrinha, cabrinha. Ah, Jaqueline, veio a tal da boneca. Eu também já tinha um dela, então agora eu tô com dois. É verdade, Up Boy, olha que a coisa tá ficando boa agora pro seu lado. É, tá mais ou menos empatado, Jaqueline, porque eu tô com duas dessa boneca e eu tô também com duas da cabra. E no caso você tá com dois da abóbora e dois do corvo roxo. E vamos ver agora o que vai vir pra mim, Up Boy. Isso, se prepara aí, Jaqueline. Vou colocar na tela, tá todo mundo vendo. E agora sim, pode mandar ver. Ai, meu Deus, Up Boy, faça ponto. Ah, não, Jaqueline, corvo roxo. Você foi a primeira a completar o corvo roxo. Isso significa que além do ponto, você fez o ponto extra. Tá dois a zero pra você. É, e eu fiz com um patch difícil, Up Boy. Tô muito animada. É, eu não tenho nenhum desses corvos. Ah, não, eu tenho um corvo roxo só, mas umzinho só, Jaqueline. É verdade, Up Boy, é verdade. Já era pra você. Ó, mas pera aí, Jaqueline. Eu acabei de pensar numa coisa, porque você tá jogando uma rodada na minha frente, hein. Ai, ai. Bom, mas de qualquer maneira, eu não tenho chance de fazer o corvo roxo. Então, esses seus dois pontos aí tá garantido. Agora, vamos ver qual que eu vou conseguir. Será que você vai conseguir, cabra, agora, Up Boy? É, Jaqueline, tomara que eu consiga. Eu tô com medo de pegar esse corvo roxo aí, que você já fez os dois pontos, entendeu? É verdade, Up Boy. Vem, corvo roxo. Vem, cabrinha. Atenção, Jaqueline. Ah, a boneca serve também, Jaqueline. Consegui três bonecas. Fiz o ponto e fiz o ponto extra. Ah, não acredito, Up Boy. Ó, que maravilha, Jaqueline. Jogo empatado, dois a dois. Vai, agora é sua vez. Abre mais um aí, hein. Ai, caramba, Up Boy. Ó, Jaqueline, a minha boneca tá olhando com uma cara meio bolada pra você. Cuidado, hein, Jaqueline. Dois, Up Boy. Ó, vai lá. Você tá preparada, Jaqueline? Tô, sim. Ó, vou colocar a sua tela aí. Atenção, já tá o pet pod ali. Jaqueline, vamos ver o que você vai conseguir, hein. Caramba, Up Boy, tomara que venha a cabeça de abóbora. Ah, não, abóbora. Ah, Jaqueline, a cabra. Você agora ficou com duas cabras e a gente acabou de empatar o jogo das cabras. Eu preciso concluir logo essa cabra, urgente. Meu Deus, não, não, não. Você não pode pegar a cabra de jeito nenhum, Up Boy. Ó, eu vou tentar pegar essa cabra nessa rodada, Jaqueline. Pera aí. Eu vou seguir na torcida pelo Corvo Roxo. Não, Jaqueline, para de ficar rogando praga pra mim. A cabra aqui é o melhor resultado. Vamos ver, hein. Nada disso. Ah, Jaqueline, você tá musicando. Vem o tal do Corvo Roxo mesmo. Uhul, bom, Up Boy. Ah, isso foi péssimo pra mim, porque agora eu tô com dois Corvo Roxo, mas você já fez o bônus. Vai logo, Jaqueline, abre logo mais um pet pod aí. Meu Deus, vai que vem a cabrinha pra mim, Up Boy. Não, se você pegar a cabra, você vai me passar a perna, Jaqueline. Foi mais ou menos o que eu fiz com você no outro vídeo. Ai, meu Deus, pode ser. Rever a volta, hein, Up Boy. Ó, seu pet pod já tá na tela. Vai, Jaqueline, manda ver. Tomara que não seja cabra. Ai, ufa, Jaqueline, corvo azul. Melhor corvo azul do que cabra, hein. Eu agora tenho dois Corvos Azuis, hein, Up Boy. É, Jaqueline, o negócio tá ficando difícil pro meu lado. Up Boy, ninguém pegou o Corvo Vermelho ainda, que estranho. É verdade, Jaqueline, mas eu nem quero pegar ele, não. Quero garantir logo o meu ponto da cabra, entendeu? Não, Up Boy, de jeito nenhum. Cadê minha Jaqueline? Que maravilha. Consegui três, fiz o ponto e ainda ganhei o bônus. Oxe, Up Boy, então se eu pegar a cabra agora, eu não faço o ponto... Ih, meu Deus, o ponto extra. É, você faz o ponto porque você fez três, mas não vai fazer o ponto extra porque eu já fiz o ponto extra da cabra. Vai, Jaqueline, agora você já pode pegar a cabra, eu libero. Não, não, Up Boy, nada de cabra. Ó, Jaqueline, prepara o seu pet pod aí que eu vou colocar na tela. Atenção, Jaqueline, já tá na tela e agora sim você pode apertar, hein. Ai, meu Deus, não sei nem mais pelo que eu torço, Up Boy. Vamos ver. Curvo azul. Jaqueline, você tinha dois Corvos Azuis, então significa que você fez três e vai ganhar o ponto extra. Caraca, Up Boy, obrigada, jogo, que legal. Ai, Jaqueline, você não sabia pelo que torcer, mas o jogo te favoreceu pra caramba, hein. Adorei isso, Up Boy. Ó, Jaqueline, então agora com essa pontuação, você tá com um total de quatro pontos. Porque foi duas vezes que você fez a trinca de pets e as duas vezes você ganhou o bônus. Isso mesmo, Up Boy. E eu só tô com dois porque eu só completei uma vez. Mas, Jaqueline, eu tô disputando... Ah, não, Jaqueline, eu também tô com quatro porque eu já fiz tanto a cabra quanto a boneca, tá empatado. E a nossa senhora do PKXD, essa disputa tá incrível. Ó, eu vou pegar mais umzinho agora, que é o meu último dessa rodada de cinco. Qual que você quer, Up Boy? Ó, Jaqueline, fazendo minhas contas aqui, eu acho que o mais interessante pra mim é o tal do Corvo Vermelho que eu não tenho nem você, entendeu? É, eu vou torcer pra você pegar o Corvo Azul porque eu já fiz ponto nele. Ah, esse eu não tenho nenhum, Jaqueline. Se eu pegar, vai ser muito prejuízo, mas o Corvo Vermelho vai ser ótimo. E tem a abóbora também, mas esse você já tem dois. Rita, eu tô torcendo pra conseguir essa, Up Boy. Não, Corvo Vermelho, Vermelhinho, Vermelhinho. Ah, não, Jaqueline, outra cabra. Essa cabra eu já tinha. Essa foi ótima, Up Boy, gostei. Chegamos na reta final da nossa batalha de pets de Halloween, Jaqueline. No caso, a pontuação tá empatada, mas eu acho que você tá um pouquinho na vantagem. Opa, já tô gostando disso. É, porque você já tem duas do abóbora, Jaqueline. Se você pegar mais um, você já faz outro ponto. E o que eu tenho dois, Jaqueline, que eu posso fazer ponto, é do roxo. Mas ele não vai ter bônus porque você já fez. É verdade, Up Boy. E no momento, então, o placar tá 4x4, não é isso? Exatamente, 4x4. Vamos lá, vamos abrir os últimos cinco que a gente tem. Tanto você quanto eu. Pode ir pegando aí, Jaqueline. Já tô pegando, Up Boy. Isso, Jaqueline. Eu vou colocar a sua tela pra galerinha poder acompanhar. E agora sim, Jaqueline, manda ver. Tomara que não venha o de abóbora. Cabeça de abóbora. Deixa eu ver. Ah, Jaqueline, que maravilha. Corvo roxo. Esse aí não serve de nada pra você que você já fez. Eu não acredito, Up Boy. Aconteceu a mesma zica contigo agora comigo. É, você ficou rindo de mim com o negócio da cabra, Jaqueline. Aconteceu igualzinho com você. Mas agora é a minha vez. Eu vou entrar aqui. Deixa eu pensar, Jaqueline. Não sei nem pelo que eu tô torcendo. Ah, eu vou torcer pelo tal do corvo vermelho de novo, hein. E eu sigo o que você torça. Quer dizer, eu torço pra você conseguir o corvo azul. Não, Jaqueline. Para de ficar musicando. Ó, vamos ver aqui. Abrindo. Deixa eu ver. Ah, não, Jaqueline. Outra cabra dessa. Isso é muito zoado. O que que tá acontecendo, Up Boy? Ah, não sei, Jaqueline. Vai, vai. Abre logo o seu aí. Vamos resolver logo isso que eu tô muito curioso pra saber quem é que vai se dar bem nesse desafio. Será que alguém vai conseguir fazer mais algum ponto? Ó, não sei. Mas eu já coloquei aí o seu pet pod na tela. E você que vai abrir esse. Jaqueline, manda ver. Para, cabeça de abóbora. Deixa eu ver. Ah, Jaqueline, a tal da boneca. Você não tinha nenhuma ainda. Mas essa daí, eu já peguei o bônus. Pois é, Up Boy. Pelo menos eu peguei algo diferente, né? É, nesse ponto foi bom, Jaqueline. Não sei se vai gerar ponto pra você aqui na brincadeira, entendeu? Deixa eu pegar aqui logo mais um pet pod e eu já vou abrindo logo direto. Jaqueline, se liga. Ai, meu Deus, Up Boy. Vamos ver o que que veio. Ah, não, Jaqueline. Essa boneca eu já fiz até o ponto dela. Tô pegando ponto à toa. Qualquer coisa depois você troca ela comigo, tá bom? Ó, Jaqueline, essa rodada tá sendo péssima pra mim. Eu só tô pegando coisa repetida. Pois é, não tá sendo bom pra mim também não, Up Boy. Mas vamos ver o que que vai sair agora. Isso, vai, Jaqueline. Vai que essas bonecas tão aqui do nosso lado e tão me dando nervoso, Jaqueline. Assustador, Up Boy. Já coloquei sua telinha ali pra aparecer no vídeo. E agora sim, manda ver, Jaqueline. Vamos ver o que vai abrir. Cadê essa tia pórbura? Ih, Up Boy. Olha, Jaqueline, o tal do corvo vermelho. Foi interessante. É, Up Boy. Pelo menos eu que não tinha, né? Ó, Jaqueline, corvo vermelho, você só tem umzinho só. O negócio dos pet pods tão acabando. Será que vai acabar empatada essa brincadeira? Ai, eu não tô acreditando nisso, Up Boy. Ó, pera aí, Jaqueline. Tô pegando... Ai, eu tô gastando muita gema, Jaqueline, eu vou acabar ficando pobre. Mas só faltava essa, para, menino. Ó, Jaqueline, eu nem sei por que que eu torço, Jaqueline. Eu posso... Ah, eu posso torcer de repente pro corvo roxo, que eu já tenho dois. Mesmo não sendo bônus, pelo menos eu garanto um pontinho. Eu ia falar isso agora, Up Boy. Não pode vir o corvo roxo. Não! Corvo roxo, Jaqueline. Não tenho bônus, mas pelo menos eu garanto um ponto. Agora eu tô na frente. Eu preciso pegar o cabeça de abóbora de qualquer jeito, Up Boy. Ó, deixa eu explicar pra galera. Tava 4x4. Eu fiz um ponto e ganhei bônus com um dos pets. Depois fiz mais ponto e ganhei bônus. E você também. Só que agora, Jaqueline, com esse corvo roxo, mesmo não tendo bônus, eu tô na frente da brincadeira. É verdade, Up Boy. Abre a minha telinha, porque a gente vai torcer agora pra vir a cabeça de abóbora pra mim. É, o problema é que essa daí você ganha bônus, Jaqueline. Tomara que não venha. Vai, vamos ver. Ó, Jaqueline, corvo roxo. Que maravilha, Jaqueline. Você não ganhou ponto. Não é possível, Up Boy. Eu tô fazendo coleção desse pet. Ó, tão acabando, Jaqueline. São só 15. No caso aqui, ó, pra mim, só faltam dois e pra você só falta um. Meu Deus do céu, Up Boy. Eu não posso perder essa disputa. Ai, pera. Deixa eu ver. Aonde mais eu posso fazer ponto, Jaqueline. Tá difícil. Eu tinha que pegar duas abóboras. Nessa e na próxima. É a minha única solução. Não, não, não. Não vai acontecer isso, não. Abóbora, 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 abóbora. Ah, não, Jaqueline. Eu não aguento mais cabra gótica. Essa cabra te adora, Up Boy. Ah, não é possível. Eu até já vou deixar o meu próximo aqui chocando, Jaqueline, mas vai. É a sua vez de abrir o seu último pet pod. Vamos ver o que que vai rolar, hein. A minha última chance de conseguir fazer ponto é com a cabeça de abóbora, não é isso? Exatamente, Jaqueline. Você tem duas... Não, você também tem duas cabra gótica, Jaqueline. Aí faz um pontinho só. É, aí empata. Ó, se você pegar cabra gótica, Jaqueline, empata. Porque você faz um ponto. Mas se você pegar o de abóbora, você faz um ponto e faz um ponto extra e você ganha brincadeira. Meu Deus, galerinha, chuva de óculos escuros no comentário. Ai, meu Deus, eu tô ficando nervoso. Vai, aperta logo esse negócio. Meio bumbum. É o quê? Ah, não acredito, Jaqueline. Você é muito sortuda. Pegou no último pet pod justamente o que você precisava. Uhul, bom, Up Boy. Ah, Jaqueline, eu vou abrir logo o meu último aqui que faz parte da brincadeira. Mas eu acho que não vai ter jeito pra mim, não, Jaqueline. Ai, Up Boy, que maravilha. Ó, pera aí, deixa eu ver. Corvo roxo de novo, pelo amor de Deus. Eu tô ficando revoltado, Jaqueline. Eu super te entendo. Chegamos ao final do nosso desafio, Jaqueline. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Boa e má notícia? Ai, meu Deus, conta a má primeiro. A má notícia, Jaqueline, foi que eu me dei mal. Eu perdi e você ganhou. Ah, tá, isso a gente já sabia. O Up Boy também conta a notícia boa. A boa notícia, Jaqueline, é que a gente não definiu nenhum castigo. Isso significa que eu não vou passar vergonha. Eu não acredito, Up Boy, isso é uma péssima notícia, garoto. Você é sortuda até quando perde. É, Jaqueline, agora o problema é que eu vou ter que dar um jeito de conseguir esses pets que eu não consegui ainda nessa brincadeira desse vídeo, entendeu? Eu também, Up Boy. Acabou que eu fiquei com um monte de covo roxo e me lasquei. É, pelo jeito não vai ser fácil, Jaqueline. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.